A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que Eggman escapou na cidade. Os robôs de Eggman estão tomando controle de tudo! Vamos encontrar Eggman e mostrar-lhe o poder real do trabalho de equipe! Isto deve ser uma planta de energia automática! A planta de energia? Então, essa é a energia que flui por essas ruas rosas! O que é com essa rua? Apenas a me levar em frente! Apenas! 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 Ok! Vamos! Apenas! Apenas! Não estamos lá, são? Sim, estamos! Apenas! 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 Os máquinas estão desacos do nosso energia de fora! Tanto que ele vai! Não podemos deixar ele de tudo isso! Vamos! Apenas! 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 Tchau! Yeah! Look at all those Eggman robots! All ready! Flash away! Level up! Leave it for me, let's go! Too cool! Here we go! Not bad! I'm falling! Got it! Level up! Okay. Yeah! Yeah! Here we go! Got it! Yeah! Whoa! Let's go! Here we go! Let's go! All right! Yahoo! Yahoo! Ready any time! Level up! Yeah! Yeah! Level up! Yes! That's it! All right! Yahoo! Okay! Not good! Lock the race! Yeah! Got it! Shit! Here we go! Get in! Vamos lá. Ai! Hiya! Yeah! Hehe! Yahoo! Let Sonic take care of this. Hiya! Arrgh! When driving, use the V button to accelerate and lift control position to balance. Alright! Hiya! Arrgh! Ready any time! Yes! Yes! That was tight! That was quite a good time for the rest of the game. You were not finally in the game! Thank you. To be continued. I wanted to take care of this game. By that way, I think. I wanted to talk about this game. It's pretty much a game, and it's not so fun. That's a game of lightning. I want to talk to you at the game of the game. You're watching. It's a game of a game. O que é isso? E aí 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 Got it! Here we go! Leave it to me! Here we go! Got it! Here we go! I won! Yes! We are alright! The mele from the M9 You can't do that, you have to go back to the M9 But everybody has something to come back to the M9 No, that didn't happen. And we are not going back to your M9 But we're not going back to the M9 It's not going back, but we're not going back to the M9 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?